Rapaziada, tudo beleza? Olha o JD com mais um vídeo pra você. Quer aprender dessa porta aqui, ó? Do começo ao fim? Continue assistindo. Para, 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 é isso mesmo. Para aí o vídeo. Olha só o recadinho que tem com o JD. Desça na descrição desse vídeo. Você vai assistir lá, vai pegar o link e vai enviar pra 5 ou mais inscritos. E vai concorrer prêmio surpresa em dezembro. É isso aí, prêmio surpresa em dezembro. Desça aí na descrição, assiste direitinho, faz tudo correto e deixe seu comentário. Valeu! Fui! Continue assistindo o vídeo. Mas antes disso aí, você que não é inscrito, se inscreva no canal, dá um joinha aí, ó. Ativa o sino aí embaixo, é o sino ativado. Pra você ficar sabendo de tudo que acontece aqui no JD. Porque aqui nós fazemos algo melhor pra você. Vamos lá então? A porta tá travada no local dela. Tá travada. Ó o primeiro passo que você vai fazer, ó. Traver ela, poder calçar ela, entendeu? Você vai ter que escolher a grossura. Enfoca a câmera aqui. O seu rebote. Tá vendo? Escolher essa grossura aí, ó. Beleza? Só. Abra aqui, muita régua. Tá vendo? É isso aí. Primeiro passo. A parte mais. Definir a grossura do meu rebote. Beleza? Tá definido. Isso. E agora, o que você vai fazer? Vamos ver se a porta não tá tensa pra um lado ou pra outro. O que você vai fazer? Bateu o plumo aqui. Olha só. Já que tá definida a grossura do rebote. Vamos bater o plumo pra ficar o rebote igual. Tanto em cima, tanto embaixo. Vem a ver aqui, ó. Parece brincadeira, ó. Vem a ver. Mas já tá no plumo. Tá vendo? Mera coincidência, hein? Já tá no plumo aí, ó. Faceou, tá no plumo. Agora você vem pra outra face da porta. Aqui, ó. Com o pé esquerdo da porta. Vem uma coisa. Pegou, tá vendo só? Colou. Então, ó. Vou ter que abrir um 3 milímetros. O que é que eu vou fazer? Você dá uma forradinha nela aqui embaixo, ó. Pronto. Vesteirinha. Passa mais aqui também um pouco. Aí. Aí tá bom? Tá vendo só? Você viu que eu dei um leve toque embaixo. Vou dar mais um toque embaixo. Viu só? Faceou o plumo. É isso aí. Já tá feito. Você passa aqui agora. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos bater o nível. Fique de frente. Bater o plumo que diga. Aqui, ó. Tá vendo? Nessa chapa que nós chamamos de batente da porta. Vamos ver se vai precisar levar a esquerda ou a direita. Tá vendo só? Tá pedindo ou pra mim trazer o pé dela pra dentro ou trazer a parte de cima aqui, ó. Pra fora. O que eu vou fazer? Eu vou trazer a parte do pé pra dentro. Por quê? Que pra mim vai ser melhor. Entendeu? Mas pra isso eu tenho que bater aqui, ó. Pra mim trazer aquela ponta, eu tenho que bater aqui, ó. Você vai ver cada dica aí que você vai ficar bobo com a dica que eu vou dar pra você aqui. Olha o que você faz. Qualquer madeirinha, ó. Achei que eu andava de cobrido rápido. Tá vendo? Você bate de leve. Você bateu nela aqui, ó. Ela tá chegando também. Porque ela tá travada embaixo. Soldada. Então ela puxa junto. A porta por inteiro. Ainda vai mais ainda, ó. Pedindo pra ir mais. Mas se você quiser bater aqui também, você pode bater, ó. Vou mostrar pra você ver. Viu só? Você pode bater. Não tem problema nenhum. Mais uma rapinha de nada. Não chegou ainda. Se você bater, ela não chegou. Olha esse ladinho aqui agora. Ó. Aqui em cima. Tá vendo só? Lá em cima é o ponto final. Agora aqui ela chega. Ó. Você vai ter que trazer. Eu vou bater ao lado oposto. Você vai ter que trazer ela pra dentro, ó. Bate com uma parte do martelo. Engorrançado. Tá vendo? Tá encostando, hein? Olha lá. Fechou, viu só? Embaixo aí. Tá fechado. Se aí deu certo, aqui provavelmente vai dar certo também. Vamos ver? Não deu. Tá pedindo pra fechar aqui, ó. Levar lá lá. Vamos lá. Vamos nos compelar de novo, viu? Aqui é sem pressa. Tem que ir batendo ela até chegar pro ponto. Aqui nós aprendemos juntos. Pedindo ainda uns 3 milímetros, tá vendo? 3 ou 4 milímetros. Isso aí já dá pra passar já. Vamos lá, vou abrir aqui pra ver em cima. Os 3 milímetros que tá pedindo lá, ó. Tá pedindo ele aqui, ó. Então eu vou bater ele aqui agora. Não tenha pressa. Se você não conseguir colocar ela bem abrumadinha, ela vai começar a fechar sozinha ou abrir sozinha. Ela não vai parar num lugar só. Lá viu só? Já está ótimo lá, ó. Faciou legal. Vamos ver aqui agora. Ó lá. Tá vendo? Dançou. Faciou. É isso aí. Agora vamos ver aqui dentro. Eu vou abrir ela. Vou dar uma travadinha aqui em cima pra ela não correr de porta descer. Essa pancadinha aqui não tira ela do prumo. Abrir a porta. Tá vendo só? Pra poder testar ela. Chega aqui agora. Vê se passa o piso. Viu? Passou o piso, então. Pra ficar despreocupado que a porta aí não lava no chão. Olha só. É isso aí. Mais um truque do J. Vê. Tchau. Tchau.